Thaís, preciso da sua ajuda Pra quê? O que que tá precisando aí? Hoje eu vou... Eu vou pegar o Hélio e o Henrique de jeito Tiago Eu preciso da sua ajuda Ah, eu não vou ser cúmplice não Não, não é cúmplice, você só vai filmar pra mim O que você vai fazer? Eu vou... Dar um jeito neles hoje E você vai me ajudar? Você vai atirar neles? Eu vou atirar Eles vão te matar, eles vão agradecer Ah, aí você fala que não fui eu, ué? Olha o tamanho que é essa Tá cheio de bola ali em pé Tá cheio, já deixei carregado E ó, vai dar certinho, cara Porque eles estão aqui, ó Olha lá Eles estão ali brincando de bola, ó Vai dar certinho pra atirar neles E você vai atirar da onde? Vai ser daqui mesmo, ó lá, ó Eles estão brincando, ó Parece criança, duas crianças brincando de bola, ó Olha lá Você tá doido E você vai... Você vai atirar daqui de cima? Daqui, você vai me ajudar? Ah, vixi, Tiago Você ajuda eu? Eu ajudo, mas eu também vou querer dar um tirinho Pô, eles não podem vir Eles não podem vir Eu aqui, eu acho que vai dar certinho Deixa eu ver se dá pra... Pra poder atirar neles aqui Nessa daqui, filha Essa daqui é brava, hein? Nossa, Tiago Eu acho que dá certo Vai dar certo? Dá? Dá certo Vai dar certo? Vai ajudar? Vai machucar? Galera Galera, não conta pra eles Que fui eu, demorou? Olha, desce o dedo lá E se inscreve no canal E bora E bora Pegar o Edwin de jeito agora Atiremos meus amigos Bora lá Nossa, Tiago Pegou Pegou Pegou? Eles vão achar que é a vida Eles vão achar que é a vida Eles não parou Não pegou, não Não pegou? Não Eles não te viam Ah, o bicho picou Eles já viam Eles não te viam Escuta Estão pensando na brincadeira Eles que estão Eles vão picar Entendi Que está deixando Escuta Escuta Põe, dá para um par de graça Ai, ai, ai Abelha, abelha, abelha Não, abelha 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 Ai, ai Tem abelha aí Tem abelha aí Abelha 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 Cera eles Cera aí Cera aí Cera aí Vem para cá Está cheio de abelha lá Ai, olha aqui Pergunta aqui Pergunta aqui Que caralho Tira a fé Tira a fé Ai Tem abelha Vai para dentro Tem todo o campo Tá Ai, ai, ai Põe aí Tem abelha aí Quem ficou aqui Eles estão vindo Esconde Esconde Fala que eu não estou aqui 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 Que eu voou até O que que foi, gente? O que que foi? Abelha no canto. Abelha? Isso, eu falo da abelha, porque que não? Escuta. Cadê eles? Deixa eu ver. Vamos lá. Espera aí, burro. Estranho, ele quer abelha. O calmeiro tá assistindo, mas ele falou, não sai pra fora que tem abelha. O calmeiro tá batendo no chão pra esplendor. Ai, ai, ai. Pode dar, não vai. Olha lá. Ele pôs na piscina. Sai daí, rapaz, vai ter que abrir. Ai, ai, ai. Sai daí, rapaz. Sai daí. Tá aqui o alto, tá aqui o alto. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Deixa ele sair. Cadê ele? Cris, é muito burro. Essa parte é da arma. Ela tem alguma coisa, Lu. Eu tenho alguma coisa. Ui. Escuta. Eu acho que é o Tiago. Eu acho que é o Tiago. É o santo do Tiago. Eu sou o santo do Tiago. O Heitor. Vamos descer lá embaixo com as armas. Pega a grande e eu vou com essa. Não atira, lógico. De perto. Cadê ele? Cadê ele? Ele vai subir. Vai, dói, cara. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Olha lá. Ele vai subir. Ele vai subir. Vixe. Ele tá com a chinela aqui dentro. Fecha, Tiago. Tranca, burro. Olha lá. Ele tá subindo. Vai, Tiago. Tira. Estou lascando comigo. Vai com o chão. Vai com o chão. Vai, está subindo. Está subindo. Você está tranquilo? Tranquilo. Abra aqui. O que foi? Abra a grande. Pega aqui. Pega essa. Pega essa. O que está acontecendo? Dá outra para mim. Abre lá. Ah, não, velho. Abre, Tiago. Olha aqui, olha aqui. Ó, ó. Solta os daís, solta os daís. Vai para carro. Solta, solta. Solta. Desce, desce. Não, vai lá. Não, vai lá. Não, vai lá. Desce. Não, vai lá. Desce. Ó, vai. Brincadeira, brincadeira, Tiago. Vai, 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 vai. Desce. Não, vai, não. Vamos, vai. Mais um. Desce. Tá voltando, Tiago. Brincadeira, não tá lá, Tiago. Desce. Ó, mano. Cuidado. Ô, o que aconteceu? Foi subir tudo um oiado aqui, velho. Aconteceu. Por que tá acontecendo com a boca? Solta isso aí, Tiago. Solta isso aí. Para de jogar. Para de jogar. Para de jogar. Sai, não, não. Sai, vai, 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 vai. Sai, sai. Sai. Ajoelha. Ajoelha. Sai. Ajoelha. Pede para sair. Pede para sair. Pede para sair. Não, para, para. Não, pede nada. Sem mais a opa, Tiago. Ó. Ai, Tiago. Ei, deixa eu não pegar. Aqui, fica aqui, ó. Aqui. Atira dentro da hora. E aí? Atira. O meu acabou a bolinha. Tira dentro. Tira dentro. Agora... Aí. Não. 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 É ó. Entendida. Não, mas eu não atirei, não. Eu não atirei, vocês. Vamos lá pegar ele. E agora, hein? Não, para. O ele de suas costas é cheio de vergonha. O ele de suas costas é cheio de vergonha. Deixa eu ver suas costas. Vou tirar o meu dele. O Yuki. Você achou que era abelha? Acho que era abelha. Ah, não abelou o menino, ué? Acabou a bolinha. Acabou. Abra aqui, seu covarde. Acabou a bolinha, Tiago. E hoje eu não era abelha. Olha minhas costas tudo aí. Não, não é assim. Morapre. Ah, vamos lá sair. Só a gente que acabou a bolinha, tá? Acabou a bolinha. Acabou a bolinha. Olha aqui, ó. Vamos para frente. Vamos para frente. Fica de boca. Era abelha. Era bom. É abelha, hein? Muita abelha pegou vocês? Eu pegou uma para frente. Mas isso aqui não é ideia nossa. É os inscritos que pediu para fazer. É inscritos, é? É. É sério. Não foram os inscritos, amor? É inscritos. É nós. Aquela lá também acabou a bolinha. Ele está seguro. Amor. Galera, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Olha lá. Queimou 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 a bola. A verdade é a brincadeira. Olha, foi sem querer, velho. Sem querer. Ah, tira nele. Não tem bolinha. Tira nele. Vai. Não tem bolinha. Gabou. Eu acho que está indo aí. Não tem bolinha. Diago, moleque. Sai, caba. Uhul. 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 A Cacau vai entrar no topo. A Cacau vai entrar no topo. Agora quer para o carro dele. Agora quer para o carro dele. Agora ele está na bola. Esse é o cara. Galera, espero que vocês tenham gostado. Terno, galera. Terno. Terno.